Por conta das obras da estação de tratamento de esgoto no Saco Grande, vai ter rodovia interditada hoje e amanhã aqui na capital. O Alexandre Menonça vai trazer mais informações sobre isso para te alertar. Xandia, é com você. Pois é, Polito, essa estação de tratamento de esgoto ali no bairro João Paulo, ela está sendo agora ampliada para justamente melhorar o atendimento das pessoas que moram no bairro João Paulo, também Saco Grande. Então, para isso, vai ter que ser feita uma detonação de rochas. Então, hoje e amanhã, a partir das 4 horas da tarde, vai ser feita então essa detonação e a Guarda Municipal, claro, vai ter que desviar o trânsito ali da rodovia João Paulo, bem na altura do número 2848. A rodovia vai ficar interditada, só que antes fica bem ali perto da entrada da estação de tratamento de esgoto. Só que antes tem duas ruas que as pessoas, os motoristas, vão poder desviar então. É a rua Desembargador Alves Pedrosa e também a rua Jornalista Alírio Bosley. Essa detonação de rochas deve durar mais ou menos 30 minutos. No mês de junho já foi feita a primeira detonação, também durou cerca de 30 minutos. Agora, o mais interessante, Polito, e o pessoal de casa, é que toda essa detonação de rochas é feita com uma tecnologia bastante avançada, porque dá pouco ruído ou quase nenhum ruído sonoro, as pessoas quase não ouvem, não há também vibração no solo, se tiver muito pouca, e também não tem emissão de fumaça ou de poeira também. Até preserva e não incomoda os moradores ali do bairro João Paulo e também do Saco Grande. Essa obra toda vai custar cerca de 103 milhões de reais. Até agora o financiamento foi de 2 milhões e 400 mil. Está bem no início, mas vão ser investidos ainda 101 milhões para poder ajudar então e melhorar a estação de tratamento de esgoto ali no João Paulo e também no Saco Grande. Está certo, Polito? Daqui a pouquinho a gente traz mais informações aqui no Balanço Geral.